E agora tem um setor aqui na cidade que está se destacando, é o de festas infantis. E como tanto as crianças quanto os pais das crianças estão cada vez mais exigentes ali nos detalhes, os empresários deste ramo se desdobram em criatividade. Nada como fazer uma festa bonita, agradar os filhos e os convidados. Fácil não é e muitas vezes não se sabe nem por onde começar. Por isso, hoje em dia, empresas se especializam para oferecer um serviço completo de festas infantis. Do início ao fim da comemoração, quem contrata o buffet não se preocupa com nenhum detalhe. Quando a pessoa pega já um buffet fechado é porque ela não quer ter trabalho. Hoje em dia tudo muito corrido e tal, a pessoa quer vir num lugar que ela tem tudo pronto, ela não corre atrás de nada. Porque às vezes você vai fazer em casa, em um lugar você tem que alugar mesa, em outro toalha, em outra decoração, em outro salgado e assim vai. Né? Salgado, assim, refrigerante, tudo separado. Aqui não, a pessoa vem e tem tudo num lugar só. E quando se fala em decoração, enfeites, balões, são elas quem decidem. As crianças. Afinal, no dia do aniversário, elas acabam passando por cima dos pais e mandam em tudo. Os pais escolhem geralmente de um e dois aninhos só. Depois daí quem manda é a criança. Geralmente daí os pais levam a criança até a nossa loja para estar escolhendo qual tema que eles querem. A Gisele está há anos no ramo de buffet infantil, que promove em média 25 festas por mês aqui em Humuarama. Não importa o dia da semana nem o horário, os pais querem um serviço completo. Salão fechado, uma bela decoração, docinhos, salgadinhos e um monte de brinquedos para a criançada se divertir. Para Genivaldo, não existe comodidade melhor. Primeiro a gente fez um orçamento para fazer em casa. A gente fez o orçamento, viu o preço de tudo e a gente viu que a diferença de fazer, de reservar e fazer uma festa assim, mais simples que seja, reservar e o tempo, que você não perde mais tempo. E a gente optou por fazer num espaço reservado com tudo que a gente tem. A comodidade, na verdade. Fora bagunça, em casa você tem que arrumar a bagunça. Aqui você vai embora, eles arrumam para você. E aí